No mar, um abrigo que lá está, no ser, a felicidade, na beleza de ser você. No encanto de ser mulher, delirado, seja tu parceiro, se eu tenho um medo, sempre em mim é. Me leva, é, com você pra ficar tudo legal, é só se der. Olha que me leva, que me leva, é, com você pra ficar tudo legal, é só se der. Se bailar do rôdour, é nesse swing que eu vou dançar, olha. Se bailar do rôdour, é nesse swing que eu vou dançar. A gragaou, a gragaou, a gragaou, oh, 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 oh. Oh, grande Jardim Cresce o espaço, cresce o águia no oceano Mergulha bem no fundo, dali do saber humano Avante esquecida, quer saber o dia de que nascerá E o churro que deram louco, vem cantando a cantar Oh, me leva, rei, disse Oh, vou ser pra mim tá tudo legal É só te levar, me leva, me leva, com você pra ficar tudo legal É só te, é nesse bailar do Orodum, é nesse swing que eu vou dançar É nesse bailar do Orodum, é nesse swing que eu vou dançar Oh, grandinha Oh, grandinha No mar, quando quebra na praia, é bonito O mar, um amigo que lá está Você, a felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Perigar seu jeito, fazer o seu derrubaneiro Seu bem me quer Oh, me leva, é Com você pra ficar tudo legal É só te levar, me leva, me leva, me leva, com você pra ficar tudo legal É só te, é nesse bailar do Orodum, é nesse swing que eu vou dançar Oh, grandinha É nesse bailar do Orodum, é nesse swing que eu vou dançar Percussão Percussão